Como estão todos? Esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, ele é interessante que ele mostra nódulos azuis, nódulos azuis arredondados na derme, sem conexão com a epiderme. Então o famoso tumor que a gente chama de bolas azuis, que é o blue balls, ele é composto basicamente por duas linhagens celulares, um azul mais pálido e outro um azul um pouco mais forte. E a gente vê que entre essas massas celulares existe a deposição desse material eosinofílico, globular. Esse tumor em geral é doloroso e costuma ocorrer no couro cabeludo. Então estamos de frente, hoje há um tumor chamado espiroadenoma écrino, um tumor mais raro que pode ser considerado um daqueles tumores dolorosos. Linhagem écrina e que com esse detalhe da cutícula eosinofílica ele tem matosa. Então mais um casinho para vocês, forte abraço.